O Experiente Júnior Amorim retornando ao time no dia de hoje. Entrou ali uma finta, uma puxadinha de letra, foi derrubado. Atenta a defesa do Gama. Bateu direto, Anderson Painha, gol! Gol do CRD! Anderson Painha bateu direto. O goleiro Donizete tentou espalmar, mas a bola foi pra dentro do gol. Gozinho. Este pôr na frente pro Anderson Painha, tem espaço. Júnior Amorim pediu no meio, a bola veio pra ele, dominou, vai fazer gol. Gol do CRD! Júnior Amorim faz a festa da torcida do Clube de Regatas do Brasil, dominando dentro da área. Ele pedia já pro Anderson Painha. E aí teve a frieza de quem é artilheiro, de quem sabe fazer o gol. CRD 2! Gama 0! Olha aí o toque de cabeça e a gol! 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 Do Gama! Tiaguinho, Tiaguinho! Aos 39 minutos do primeiro tempo, o Gama diminui. CRB 2, Gama 1. Muito bem, veio o Gama. Opa, caiu na área o jogador do Gama. E o árbitro tá dando pênalti, hein? O Gama pode empatar. Bebeto chutou, é gol! Gol! Bebeto é do Gama!